Eu vou ligeirar uma EVM agora, tem que me comprar umas coisas que faltaram. Eu vou levar uma coisa junto. Eu vou dar levo. Quem é que tem aglomeração de pessoas lá no centro ou no mercado? Quem é que põe a máscara aqui dentro e não a grande nasa. Como diz a Ellen, não me esconde esse nariz grande. Vai ganhar uma cúpula. Foda lembra assim. Tetsch! Auf de pôde. União. Bergani. Tetsch!